E na vibe da lombra, ela chapa a dona Se envolveu com os caras certo, então entra aí no ronda Tá com pouca transa, moleque piranha Bota a mão no volante, que a sua mão adora Toma, de lado tu toma Toma, toma Toma, de lado tu toma Toma, toma Vem me cara, eu já faço a fita aí Toma, dabridge, vai, vai Toma, daвойza Take a mão no volante, que a sua mão adora Take a mão no volante, que a sua mão adora Take a mão no volante, que a sua mão adora Por favor, ex узla Rate a mão no volante, que a sua mão adora I told ya I told ya I told ya Psi Oroista E na vibe da lombra, aquela chapa dona Envolveu com os cara certo, então entra aí no ronda Tá com pouca transa, moleque piranha Bota a mão no volante E agora fome, tu vê que tu toma De lado 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 tu toma Domingo, bota Bota a sua vida aí Bota a sua vida Bota a sua vida E bota uma volta Vai, 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 vai Aíよう Bilga Aí, nouia Bota-bota, bota-bota Bota-bota, bota-bota Bota-bota-bota Tchau, tchau